Olá pessoal, essa é a Sofia, essa é a Samira e hoje a gente vai fazer o desafio da maquiagem Pessoal, a minha mãe desafiou a gente pra fazer esse desafio da maquiagem Aqui está a maleta dela, eu vou mostrar agora pra vocês, olha só Quanta maquiagem Olha aqui gente, tudo isso aqui de maquiagem, tem produto da Avon, tem da Eudora Tem um monte de coisa aqui, pincel, limel, batom, blush Tem um negocinho da Mary Kay Um monte de coisa aqui, tem até apontador pro lápis de olho Essas são as coisas que ficaram aqui dentro e essas são as outras coisas que estavam na maleta da minha mãe E olha só, batom, o que chama isso? Corvex Corvex Exatamente Esse aqui, a gente já quis escolher um batom E esse aqui é o rosinha E o meu é o vermelho E gente, eu vou explicar pra vocês como é que é esse desafio Então, aqui estão as maquiagens E a gente não vai sortear, a Sam vai usar qualquer uma e eu também Aqui, a gente está aqui na cozinha, não tem nenhum espelho Nem o batom tem espelho pra gente ver O que é bom porque a gente vai, gente, a gente vai ter que se maquiar sem ficar com o espelho Meu Deus Eu acho que eu vou por rato, mas eu não sei, né É, o celular também, onde a gente está gravando, não está no selfie Está frontal A geladeira está aqui, só que não tem como a gente ver Nem micro-ondas, nem o gavetão É, essas coisas Não tem nenhum espelho, a gente vai poder ver Então, vamos ao vídeo Oh, meu Deus Então, vamos começar A gente vai ver aqui pra ver quem vai aprender Tá bom Já queimou 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 Ah, bem assim, então eu vou primeiro Eu acho que vocês duas podem fazer juntos Porque é mais engraçado É, então vamos lá Então vamos lá Ai, meu Deus Porque a gente vai começar Tá queimou a água, gente Pra senhora beber, né Porque ela está tossindo E eu vou começar com a base Vou começar com a base E eu vou começar com a base Com o blush Com o blush Esse aqui Esse aqui é o blush Esse aqui é o blush Esse aqui é o blush Gente, esse aqui é o blush Gente, eu não sei como que passa isso Tem algum pincel, mãe? Não, pode esconder com a mão Ai, meu Deus Tá bom? Ai, gente Do céu A família está assim Toda Firme, confiante Tem que estragar assim? Só passando Não, mas eu tenho que passar do jeito que você acha que tem que passar Ah, eu vou passar, gente Do meu jeito Ah, tia, gente Ela está brincando agora 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 eu vou passar Nossa, meu Deus Eu não sei como que eu estou Ai, como que eu estou Gente, agora eu vou começar Depois Vou ir embora, né Já começou, né Esse aqui Ah, meu irmão Deixa eu ver se eu via Peraí que eu vou lavar Ah, não? Não vou Gente, agora eu vou passar a base Agora eu vou passar, gente, o pó compacto Gente Ai, tem que melhorar Tem que melhorar Gente, eu vou pegar a base Gente, minha mãe está fazendo uma cara Assim que acho que não Está ficando rosa Está ficando linda demais Oi, gente O que eu faço aqui? Vamos, Samy Se for Graças a Deus não tem tempo Mas não se tivesse Ah, você me deu uma boa ideia Eu estou achando que eu vou cronometrar Não, não, não Não, não Ah, está muito fácil Porque é com muito tempo Ah, é o seguinte Pessoal Vamos cronometrar esse tempo Dessas meninas aí na maquiagem Não, por favor Eu vou arrumar um cronômetro E vamos dar um prazo de 5 minutos 2 horas Não, não, não 2 horas Vai, continua Aproveita enquanto eu não peguei Ai, tá bom Tá bom O que é isso? Sombra Gente, eu vou passar Eu vou passar o blush, gente Passar o blush Gente, eu vou passar o que você quer Passar Isso aí, isso aí Pronto, pessoal Acabei de pegar um cronômetro aqui Então nós vamos colocar um tempinho de 5 minutos Para as meninas se maquiarem Usando todos os itens que estão aqui na mesa Tá bom? Vamos lá Gente, eu acho que eu estou linda Começou Mas já Nós estamos no terceiro segundo É isso aí, ó 5 minutos vocês têm Por enquanto Tá fácil ainda Vamos lá Gente, me ajuda Olha a bagunça que essa menina fez Monde de pó Ó, beleza Ai, tem podido Ai, tem podido Ai, tem podido Ai, eu vou pôr isso aqui Ai, linda Olha só gente Tá ficando muito linda Minhas filhas Obrigada, mãe Vamos, vamos, vamos Nossa, esse aqui não tá passando? Será que secou? Se não tiver, pula pro outro Amãe, eu não quero Ai, eu não sei o que tá certo Meu Deus, deixa eu passar isso aqui Ai, tô muito assustada Ai, aqui tem espelho Então, mas então não usa, né? Só passa o... Ó, tantei, gente, tantei Sério Já estamos em um minuto, galera Só faltou um minuto? Faltam quatro minutos Ai, que bom Vamos, vamos Vamos, Samira, tem sombra ainda pra passar, delineador, rímel Vamos, vamos, vamos Vai, Sofie E se vocês sabem como é que eu tô Coloca aqui embaixo os comentários que eu tô ficando linda ou não Tá ficando uma beleza, Samira, tá bom de... Blush Vai Tá perfeito, tá linda Vai, Samira Vamos Continua Tem sombra ainda, filhinha Tá bom Correndo, correndo, galera Solta aqui Ixi, será que vai dar tempo, pessoal? Um Dois minutos já se passaram Vamos lá Três Tem muito pouquinho Vamos, vamos Eu vou misturar tudo sombra Não, tem um delineador ainda Aê, Samira, é isso aí Quando tem pincel a gente usa o dedo Olha só Que isso aqui no céu Eu já tô usando Eu já tô usando Tá bom? Ai, belezura, gente Eu tô me achando linda Vamos lá, o tempo tá acabando Você tá ainda na sombra, Sofia? Bora, bora É que eu tô fazendo umas coisas, sabe? Ainda tem batom, gente Nossa, vamos, gente Ainda tem tempo pra passar o batom Vamos, vamos É só o delineador Gente, do céu, eu não sei passar isso Vai, vai Isso aí, sem espelho Pra mostrar que é profissional Três minutos Vocês têm apenas dois minutos Pra concluir a maquiagem de vocês Linda demais, gente Vamos Acho que eu fiz besteira Olha aqui, gente, meu dedo É, a unha não tá no Descript, não, é só o rosto Mesmo na maquiagem Tá linda Vocês tão lindas Vamos, Samy Samy, já passa o batom pra adiantar Vai, vai, vai Que a sombra você já passou Mãe, tem que passar esse aqui primeiro E depois esse É Vai prender o olho aí Ai, que difícil Tá feia Vamos, vamos, gente Vai, Samy Vai pro batom, Samy Tá acabando o tempo Quatro minutos Vocês têm um minuto agora É isso aí, gente Pra finalizar a maquiagem Mas tem apenas um minutinho Vamos, vamos, vamos Eu só batom em casa E eu vou acabar Não, Samy Você não tem que passar Esse aqui, ó Esse Gente, ó Faltam Passa em qualquer lugar Três segundos Ó, tá acabando Ai, Mãe Deixa eu abrir aqui Vai Vai Trinta segundos, gente Vai Ó, vamos Já vamos pra contagem regressiva Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Pessoal Concluindo Cinco minutos Para ela se maquiar Agora nós vamos Acompanhar O resultado Essa é a Sofia Nossa Super Bem Maquiada Fecha os olhos Nossa Ficou Maravilhosa Vamos ver A Samyra Nossa A Samyra veio com um trabalho um pouquinho mais diferente Do que é aquele que estamos acostumados a ver aqui no YouTube, né Mas de qualquer forma ficou muito linda Bora encostar uma na outra aí pra gente tirar uma foto Aí, você veio dar um sorriso, só E agora, hoje, pode se ver, mãe? Não, ainda não Esse daí eu vou mostrar pra vocês já já Como foi a experiência? Assim Eu achei que eu cometi uma grande burrada Samyra com o meu batom Pra que, gente? Nossa É a prece Gente, ó Eu achei assim Agora eu vou dar o prazer de vocês se verem Não Não, não Não fui eu quem me dá aqui Que jeito foi Não sei Eu vou ser, meu filho Mostra pra Samyra agora Samyra, olha lá Gente, você tá muito feia Eu que tô feia Não você Já veio Pronto Desafio dado Desafio cumprido Né, Sofia? Isso aí Gente Esse Nós nós perdemos Porque Todo mundo ficou feia Eu não Eu fiquei Então, gente Comenta aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam desse desafio Gostei dela Eu não Ah, mas você também ficou muito bonita Meu amor Mas foi você que fez, Samyra Você não gostou da sua make hoje? Oh, meu Deus O que a gente faz quando não gosta da make, filha? Gente, ó Dei muito like nesse vídeo E também Não, não Falei assim Samyra é super feia e bonita Tá bom? Não Fala assim Que a Samy fica muito fofa, né? Gente, coloca aqui embaixo os comentários E assim Comente assim Hashtag Samyra fofa Porque assim Foi um grande desafio Da gente Ter deitada Assim Fazer isso Porque foi muito difícil Porque Eu fui abrir o bocão De falar pra ter tempo Então foi Assim Como diz no back-off Foi muita pressão Pressão Você tem que mexer nisso Depois o fraquinho E tal, tal, tal Mas assim Eu acho que valeu a pena Eu me diverti muito Espero que tenha Bastante like Nesse vídeo Tá bom? Pra minha mãe ter coragem De passar alguma coisa Pra limpar, gente Né? Então Um beijo Bem Grande 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 Um beijão Pra vocês Dê muito 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 Like Não dê Dê sim, gente Se inscreva no nosso canal Beijão E tchau Tchau